Ela que é a craque do time líder do Brasileirão, ela que é artilheira do time, é mina da rodada quase toda rodada, joga no ataque, joga no gol, é campeã brasileira de ciclismo, isso vocês não sabiam, hein? Giovanna Crivellari, Crive para os íntimos, Crivegol, não é não, Crivellari? Que bom ter você aqui, viu? Parabéns pela sua fase, que fase! E me conta essa história do ciclismo, eu fiquei curiosíssima. Boa tarde, boa tarde meninas, a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui logo na estreia do programa de vocês. Estou muito feliz, muito obrigada. Bom, eu fui ciclista antes de começar a jogar futebol, mas acho que desde que eu nasci, desde criança, eu sempre estava com a bolinha, sempre gostava de jogar futebol, mas eu fui ciclista, fui da equipe de Londrina, da minha cidade, fui campeã brasileira já, na minha categoria, que era juvenil, fazia psicross, toda essa parte do ciclismo eu fazia toda, viajava o Paraná todo, o Brasil todo aí, pedalando, não jogando, e acabei abandonando, porque o coração falou mais alto com o futebol, com a bola, e era o que eu amava mesmo fazer, e acabei deixando de lado o ciclista. Mas sinto falta, viu? Sinto muita falta.